Vamos cantar Morena Cheirosa? Morena Cheirosa, tá no nosso CD novo aí Morena, eu sinto ciúme do teu perfume Eu sinto ciúme do teu calor Tu és divina e graciosa Morena cheirosa Meu grande amor Das flores da minha vida Do que você é preferida Eu quero viver ao seu lado E ser amado por ti, querida A luz do seu nego olhar Eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o seu beijo ardente Nos lábios, quem lhe dá pra beber Sentir o meu coração Pra pegar a sua mão E assim eu quero viver E não quer esquecer a nossa ilusão Morena Desde o meu coração Por seu encanto Por seu encanto Não posso viver assim O meu fermento não tem fim Não posso viver assim O meu fermento não tem fim Na luz do seu nego olhar Eu quero sonhar, eu quero sonhar Eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o seu beijo ardente Nos lábios, quem lhe dá pra beber Perdido do seu coração Perdido do seu coração A prestar a sua mão E assim eu quero viver E nunca esquecer a nossa ilusão Eu quero sonhar, eu quero sonhar Amor é meu amor Estou apaixonado Por seu encanto É um sonho acordado Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim